Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo bastante aqui nos vídeos do YouTube que é como recuperar arquivos, fotos, áudios ou até mesmo mensagens do seu WhatsApp no Android. Mensagens que talvez já tenham sido deletadas, perdidas, ou mesmo nos casos que você tenha o seu telefone danificado e você não consegue recuperar. Então fica ligado no vídeo de hoje que ele foi feito pra você que precisa recuperar dados do seu telefone ou tablet com Android. Bom gente, pra começar o vídeo eu vou falar com vocês hoje sobre um aplicativo que eu instalei e que eu testei em meu telefone e consegui recuperar arquivos, fotos, áudios que eu havia excluído há bastante tempo e também mensagens do WhatsApp que eu já havia apagado. O software que eu vou apresentar pra vocês é o Dr. Phone. E gente, ele é muito simples de usar. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como o programa funciona, tá? E gente, a única coisa que vocês vão precisar é de um computador, claro, o seu telefone com Android e um cabo de dados. E os únicos passos que você precisa fazer é instalar o programa em seu computador, conectar o cabo de dados e em seguida conectá-lo ao computador. Depois de fazer esses procedimentos, dá uma olhadinha aqui na tela comigo como o programa funciona. E bom gente, pra começar a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo e chegar nesta página aqui, olha, do Dr. Phone para Android. E nesta tela você vai clicar aqui, olha, em Try It's Free, pra baixar o aplicativo pro seu computador. Em seguida você vai executá-lo e instalar em seu computador. E a instalação é super rápida e em instantes você já vai poder recuperar os seus arquivos perdidos ou deletados. Depois de tudo pronto, basta você clicar em Start Now, mas vamos direto para o teste. Depois de conectar o seu computador e ativar o modo de depuração USB, basta você clicar aqui, olha, ainda deu certo, continuamos. E ele vai instalar os drives necessários para o seu telefone. Em seguida você pode marcar os arquivos que você quer que ele restaure, por exemplo, você pode marcar imagens, vídeos, fotos ou até mesmo mensagens. E vai clicar aqui nesse botão, você pode marcar todos os arquivos ou apenas os arquivos selecionados e clicar em Próximo. Em seguida ele vai escanear, procurar todos os arquivos que estão em seu telefone. Após ele escanear e encontrar os arquivos, você vai ver que ele vai apresentar de uma maneira super fácil aqui na tela. Em seguida basta você selecionar, olha, os arquivos que você quer baixar. Você pode marcar todos ou apenas algum específico, clicando nesse item. Clicar aqui, olha, para finalizar. E você vai salvar em seu computador. Se você quiser, pode marcar também mensagens do WhatsApp e repetir o mesmo procedimento. E, gente, o programa também tem outras funções super interessantes. Entre elas, você pode, por exemplo, retirar o seu cartão SD do seu aparelho, pôr ele em um adaptador, conectar ao seu computador ou notebook e recuperar os arquivos também do seu cartão SD. Bom, e para fazer isso, gente, eu acabei de retirar aqui, olha, o micro SD e eu vou plugar em um adaptador desse simples, tá? Basta você encaixar ele direitinho no adaptador e eu vou plugar agora em meu computador. Vamos lá? Mas existe uma outra função aqui, também é muito simples, que, olha, de recuperação de dados do cartão. Basta você seguir, olha, esse passo a passo, conectar o cartão micro SD em um adaptador e conectar. Então, vamos fazer esse teste. E a primeira coisa que nós vamos fazer é conectar o adaptador em meu computador. Em seguida, olha, ele já detectou e ativou aqui o botãozinho próximo. Nós vamos clicar, ele já encontrou aqui o meu cartão SD, você clica em próximo e pode procurar por arquivos apagados ou por todos os arquivos. Vamos lá, clica em próximo e ele vai fazer a verificação no seu cartão micro SD. Dependendo do tamanho do seu cartão, ele pode demorar um pouquinho fazendo esse procedimento. Mas, olha, ele já está aqui encontrando arquivos. Bom, gente, etapa concluída, olha. Basta você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, dar OK e você já pode selecionar os arquivos que você queira restaurar para o seu computador. Você vê que ele restaura vídeos, fotos e áudios também. Nesta etapa, basta você selecionar todos os arquivos ou apenas os arquivos que você quer restaurar. Arquivos marcados, você vai continuar, olha, e vai selecionar o caminho para onde você quer salvar esses arquivos. Procedimento concluído. Agora é só procurar pelos arquivos em seu computador e olha só. Você vai encontrar uma pastinha, olha, em seu computador com a data do backup. Basta você abrir e dentro dela estarão todos os arquivos que foram salvos. Ou seja, arquivos recuperados. Não é legal? E, gente, o programa também tem uma outra função, tá? Que é de desbloqueio de tela. Não tem quando você põe uma senha e esquece em seu telefone, por exemplo, e você não sabe qual é e precisa desbloquear a sua tela? Essa função funciona em aparelhos da marca Samsung. E você pode fazer isso facilmente usando o Dottofone. E para isso, basta você acessar essa seção aqui do programa. Dá uma olhadinha comigo. Mais uma outra opção aqui do Dottofone é a que é a opção de remoção do bloqueio de tela do Android. Esta função, gente, é suportada apenas para telefone Samsung, olha. Você pode clicar em iniciar e fazer o desbloqueio do seu telefone. E, gente, pelos testes que eu fiz, o programa funciona muito bem em todos os aparelhos com Android até a versão 5.0. Nem todos os dispositivos com Android 6 são suportados. Então, vocês podem dar uma olhadinha na página que eu vou deixar aqui na descrição para entender melhor quais os aparelhos suportados pelo Dottofone. E, gente, você ainda tem uma outra opção, olha, que é recuperar dados e um Android quebrado. Se você tiver, por exemplo, um Android que você tentou instalar uma ROM e não deu certo e ele ficou danificado, você pode usar esta função aqui, olha, e recuperar os seus dados. Você pode selecionar os arquivos que desejar ou todos marcando esta caixinha. Eu vou selecionar apenas a galeria, iniciar, e você escolhe aqui se a tela não pode ser usada ou não é possível entrar no sistema ou se ele está com a tela preta ou quebrada. Vou selecionar esta opção. Para isso, você vai selecionar o modelo do seu telefone aqui na lista. Preste atenção nos modelos que tem disponíveis e, muito importante, você vai confirmar aqui se o seu aparelho é realmente o informado. Você vai digitar a palavra confirmar porque o software não se responsabiliza se você utilizar a versão incorreta, tá? Então, presta atenção e confirma apenas se o seu aparelho for realmente o apresentado na tela. E eu vou deixar claro o link para você baixar esse aplicativo aqui, olha, na descrição do vídeo. Você pode clicar, acessar essa página que você está vendo, olha, aqui na tela e baixar o aplicativo. Você pode testar e caso você goste dele, você pode comprar a licença. Gente, o programa funciona muito bem. Ele cumpre o que promete. Eu testei em meu dispositivo e consegui realmente recuperar os arquivos que eu precisava. Então, se esse é o seu caso, dá uma olhadinha no programa porque você vai gostar. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se surgir alguma dúvida sobre o programa, como ele funciona, sobre alguma função específica, você pode deixar aqui nos comentários que, como sempre, eu respondo para você. Agora, se você achou útil essa informação, deixa aí o seu like, por favor. Clica no gostei para que outras pessoas possam encontrar o vídeo. Aproveita também, gente, compartilha aqui embaixo, olha, nas redes sociais. Você pode clicar, selecionar o seu Facebook, por exemplo, e enviar para a galera. Assim, você pode ajudar outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço, super beijo e tchau.